Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, vamos. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é o professor Donizete, eu sou professor de inglês. Estamos aqui para resolver a prova da Escola Naval de 2013, a prova amarela. Já vimos alguns textos, vimos algumas questões, e agora de gramática, de interpretação, né, questões de compreensão, de diálogo, e agora nós vamos ver aqui uma questão de phrasal verbs, ou seja, expressões em inglês que são aplicadas no idioma, no dia a dia. Então vamos ver o que se pede, vamos lá. Partindo daqui, da questão 33, nós temos Qual é a opção correta que complete a frase abaixo? Novamente, uma questão para você preencher a partir dos dados, a partir da tradução, a partir do entendimento que você tem na frase. Então vamos lá. I always tell my kids to... espaço, é aqui que você vai preencher. Before going to bed, I hated to wake up in a messy house. Então vamos lá, traduzindo. Eu sempre digo aos meus filhos, espaço, antes de dormir. A expressão dormir é ir para a cama, going to bed. Eu odeio acordar com a casa bagunçada. Então criança geralmente vai brincar, não é isso? E geralmente as crianças não colocam os brinquedos no lugar. Então é o pai falando para os filhos, olha lá. Ele mesmo dizendo, eu sempre digo aos meus filhos, né? Ele falando para a gente o que ele fala com os filhos. I always tell my kids to... Put their toys out. Tirarem os brinquedos. Não. Keep their toys in. Manter os brinquedos dentro de algum lugar. Não. Put their toys away. É a opção. Porque a expressão put away vai ser organizar, no sentido de guardar, organizar os brinquedos, não é isso? Keep their toys away. Mantê-los longe das crianças. Não. Put their toys in. Colocar in. Não é a expressão aí. Então vamos lá. Coloca dentro de alguma coisa. Eu não tenho essa coisa para dizer o in aqui. Então eu tenho que organizar os brinquedos antes de ir para a cama. Então a expressão put away vai ser organizar. Vamos ver a nossa solução aqui. O nosso comentário. Eu sempre falo para os meus filhos guardar os seus brinquedos antes de ir para a cama ou dormir. Ou seja, guardar os brinquedos. Colocar em seus devidos lugares. A expressão é put away. Logo, o gabarito vai ser a letra C. Questão fácil de phrasal verb. Mas é o que eu digo. Você tem que entender e saber e ter o conhecimento da língua. Estudar os phrasal verbs também. Que você viu que a banca vai pedir uma questão de phrasal verbs. Que é o verbo atrelado a uma preposição. Ou um adverbo que muda o sentido central do verbo. Dando a ele outras interpretações. Pessoal, um abraço. Até o próximo encontro. Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, vamos. Seguem todos os comandos.